Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a como formatar sem perder fotos e vídeos no seu Huawei 912C e 912i. Primeiro passo, você vai entrar no ícone configurar, vai descer para baixo até sistema e atualização, redefinir e aqui agora vamos usar a primeira opção, redefinir todas as configurações. Que basicamente o que a gente vai fazer aqui é restaurar todas as configurações do celular a modo de fábrica, talvez seu celular desconfigurou alguma coisa aí e você não sabe como deixar como estava antes e tal, então o método que a gente tem é esse daqui, redefinir todas as configurações. Clica aqui, quando você clicar novamente vai restaurar todas as configurações do celular a modo de fábrica, se isso daqui não te servir, a única coisa que te resta é usar essa opção aqui, redefinir o telefone, só que nesse caso aqui você vai perder fotos, vídeos e músicas, vai perder tudo do seu celular se você não guardar. Então pega suas fotos, vídeos, passa para o computador, as músicas também, seus contatos, salva aí também, beleza? Então aqui agora a gente rola para baixo, restaurar telefone e quando você clica ali em restaurar telefone novamente vai já iniciar a formatação. Então antes de fazer a formatação, salva tudo o que você tiver aí no celular, senão você vai perder, beleza? Basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos, deixe o seu comentário que ajuda bastante com o engajamento do YouTube, Um abraço a todos e até o próximo vídeo!